Para você que mora na região sudoeste do estado de Goiás, atenção, o frio está chegando, desta vez mais cedo do que em outros anos. Mas tudo isso tem uma explicação. São os fenômenos, a gente, a atmosfera tem todo um mecanismo que é dinâmico e tem os eventos de baixa pressão, os eventos, o ciclone extra-tropical, que aí traz toda essa umidade que adentra o território. Então é uma junção entre temperaturas, ventos, no oceano, que combina todos esses elementos para propiciar essa frente fria que adentra o território brasileiro. Na semana passada, as informações eram de que a temperatura poderia chegar aos 2 graus negativos. Mas com o passar dos dias, os números foram sendo atualizados. Pelo monitoramento que o IMET estava acompanhando, até estava com essa previsão mesmo de menos 2, só que agora já atualizando esses dados, a gente tem uma mínima que pode ocorrer até entre 7 graus. Como o tempo é dinâmico, toda massa de ar polar, a gente tem uma previsão, mas uma precisão exata de quanto esse declínio na temperatura pode ocorrer. De fato, quando estiver mais próximo, principalmente aí que está com a previsão para a próxima segunda-feira, que essa massa de ar vai adentrar na parte aqui do sudoeste goiano com maior intensidade. Mesmo que a temperatura não chegue aos 2 graus negativos, o frio vai ser intenso. Por isso, tem muita gente se preparando. Preparando os agasalhos e preparando, né? Tirar aquele agasalho guardadinho do guarda-roupa. Sim, porque eu sinto muito frio. Olha, tem que se agasalhar, né? Com certeza. Vou tirar todas as minhas blusas de frio do guarda-roupa para me preparar para o frio, que o frio leva em contudo. E é com a expectativa de 25% no aumento das vendas de edredom e também da famosa blusa de frio que a Thalita espera para esse ano de 2022. Além do frio, a espaja que chega junto com ele aumentaram o número de vendas. E é por isso que ela está aqui, olha, renovando o estoque das blusas de frio. Isso mesmo, nós renovamos o nosso estoque de cobertores, de blusas, botas, para enfrentar esse frio, nessa frente fria que está para vir essa semana, né? E também para a espaja que a gente está na expectativa. Além de tirar os agasalhos e os cobertores do fundo do armário, uma outra preocupação deve ser com as doenças respiratórias. Algumas doenças respiratórias, elas surgem também nesse período, principalmente aí do outono e depois o inverno, né? Justamente por essa amplitude térmica que a gente tem durante o dia, né? Principalmente com as manhãs mais frias e depois uma temperatura podendo chegar até mais de 30 graus, né? Durante as tardes. E depois a gente tem o declínio novamente, né? Dessa temperatura aí já com o friozinho da noite, né? Então, o organismo acaba sentindo, né? E pode manifestar, sim, principalmente as pessoas que têm doenças respiratórias, como asma, bronquite, enfim, uma série de problemas, né? E aí Então, o organismo acaba sentindo, né? E aí E aí